Basta no gravações, sua música! De me entregar, quebrar a cara de papalô E acreditar em mim não vale nada Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Sem ninguém no meu pé, andar despreocupada Eu parei de ser fechado De ficar em casa sexta Por quem não merece E que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Eu não tô afim de estresse Eu não tô afim de estresse Eu quero namorar Quero é viver Curtir porque eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque eu mato fora Eu quero namorar Quero é viver Curtir porque eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque eu mato fora É a minha honra Essa que comeira dos índios, agonhos Jantei de mim, ludi, de mim, treca, quebrar a cara Te dá valor e acreditar em mim não vale nada Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Sem ninguém no meu pé, andar despreocupada Eu parei de ser fechado De ficar em casa sexta Por quem não merece Vem que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Eu não tô afim de estresse Eu não tô afim de estresse Eu não quero namorar Galera do Carlinhos do Ceará Almejando Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque eu mato fora Eu não quero namorar Quero é viver Curtir porque eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque eu mato fora Rádio Sampaio Eu não quero namorar Quero é viver Curtir porque eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque eu mato fora Eu não quero namorar Quero é viver Curtir porque eu mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque eu mato fora Júlio Barbosa e Edione Galera de Correntes Pega um pouco, um abraço O melhor corra do Brasil